Eu assisti o Adão Negro A pergunta que eu faço a vocês Vocês acham que eu gostei? A história é assim Há muitos anos atrás em um lugar só de filho da puta Tinha um farol antigo e maldoso Chamado Jalim Mamei Ele estava atrás do metal Para fazer uma coroa chamada Eternium A coroa da capirotagem Para achar esse metal ele escravizou a sua população toda Desceu a pé em todo mundo Aqui se você falar da puta vocês vão atrás do metal E aí um dos garotos Chega dessa putaria farol Chega dessa putaria Decidiu fazer o símbolo do prequinto Que é o símbolo do prequinto Vamos nos revoltar Fez o símbolo do prequinto Mas não deu jeito O farol falou Ô seu merda Nós vamos matar você Só que na hora que iam lá descer a símbolada na cabeça Para arrancar a cabeça Shazam Se tornou um herói Desceu o cacete em todo mundo A putaria generalizada Desceu o cacete no farol E aí se fudeu também O tempo caiu em cima dele Ai Nunca mais foi visto esse herói Milhares de anos depois Aparece uma mãe O seu filho E o tio gordo Eles viviam num lugar horrível Que era Kendak Muitos anos depois Só que eles estavam dominados pela intergang A intergang E aí a menina A mãe fala Meu filho Nós precisamos pegar essa coroa desse faraó Que ele fez com o Eternium Para a gente sair dessa merda Desse buraco que nós vivemos Não podemos mais viver aqui Neste Neste inferno Mas como Como é que roubar uma coroa Da porra do faraó De 3, 4 mil anos atrás Como é que isso vai nos salvar Vamos matar essa coroa Pois vamos Foram Ai Passaram ali pela segurança Aí chegaram num canto Era uma porra de uma pirâmide Lá Aqui Onde está Aqui é a coroa A coroa estava flutuando A mulher foi lá Que nem uma jaguatirica Pegou a borra da coroa Mas Se fudeu Chegou o povo da intergang O que você quer aqui Sua vagabunda Você quer coroa É O senhor está aqui Com essa coroa Ah Pegou a coroa Depois nós vamos matar você Já matamos um cara Do seu Da sua turma Vamos matar você Vamos matar seu filho Vamos matar todo mundo Aqui nessa porra Pois é É isso que vai acontecer Aí ela viu que ali embaixo Tem uma inscrição A inscrição do herói antigo Rapaz Aí ela leu Valeu meu soprequito Me salve Me salve Me salve Pau Shazam Apareceu Só com o véu Assim em cima Sem mostrar o rosto Aí o povo está entendo Que diabo A mamota é essa rapaz A mamota é essa Ele já pega o cara Aqui Pelo cangote Pega pelo cangote Todo fatality Do mortal combo É o The Rock Porra Chamei o The Rock Meu filho Tá aqui Aí o menino fica doido É o The Rock Porra The Rock Não deixa barato Sai ali fudendo todo mundo Ali por lá do outro E teletransporta É raio pra um canto Teletransporta pro outro Pega o helicóptero Joga o helicóptero no outro Derruba o tanque E tal Sousa Shazam E teve um corno lá Com a bazuca De eterno Foi Pau No The Rock Pegou bem no bucho Caiu seco no chão Aí a mulher O tio gordo E a criança Chegaram e falaram Meu irmão Fuderam o The Rock Não tem que levar ele pra casa Mamãe Vamos levar este desgraçado Pra casa O que é isso meu filho Vamos levar pra casa Então vamos levar Levar Enquanto isso Na mansão do Homem Codorna A lua é da mansão do Homem Codorna Homem Codorna Você não sabe da Da maior O que você quer sua velha puta É o seguinte O maior corno que já existiu Foi despertado Em Kandak No Egito Antigo Você é um vagabundo Da pior espécie Você é um fela da puta Nós precisamos letê-lo Não, agora mesmo Agora mesmo Reúna a turma Homem Codorna Reúna a turma Imediatamente Não, já estou reunindo aqui Já mandei eles Eles Irem atrás Nós vamos chamar A cópia da tempestade Da Marvel Nós vamos chamar A cópia do Homem Formiga E nós vamos chamar A cópia do Doutor Estranho Que era o 007 Antigamente Mas ninguém conhece Esses porra O que são esses fela da puta Que você vai chamar O que você quer mais É o que dá Para contratar Para esse filme É só série B Então chama eles Vamos lá Tem que prender esse cara Enquanto isso The Rock acorda Docemente Na casa do garoto Olha só Sou The Rock mesmo Sou, sou The Rock Você é The Rock Você é super herói Você é que nem o Bate Você é que nem o Superman Tá aqui o posto do Bate Tá aqui o posto do Superman Você é muito foda Você tem que ser que nem ele O moleque é o seguinte Eu sou filha da puta mesmo Sou corno E o meu negócio é foder todo mundo O que é esse negócio de super herói Não, mas como assim? Você é super herói também, mano Faz aí uns bagulhos diferentes Para a gente e tal Você é um grande super herói Não, eu sou Você não entende, moleque Você não entende nada Sai daqui, moleque Filha da puta Gordo Arrebenta a parede lá E sai pela rua, louco Vamos foder todo mundo Essa porra aqui Aí chegou o Homem Codorna Sou Homem Codorna O que você quer? Olha A gente sabe que você É um grande filho da puta Do passado E a gente veio aqui Você tem que se ajoelhar Não me ajoelho para ninguém Sou The Rock Pá Lá 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 Ate no Homem Codorna Pega as asas do Homem Codorna Coloca o Homem Codorna no meio Pega o cara que é gigante Fode o Homem Gigante também É Tempestade que é cópia Lá Foda-se você também Sua vagabunda Pá 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 Tempestade o que? Porra Homem Destino É só Homem Destino Olha o El 00707 Foda-se você também Foda-se todo mundo Porra Inclusive os caras da motosserra Que se foda Aí que sai matando todo mundo Não tem limites Destrói a cidade inteira A mãe para Parem, parem de brigar Parem O que aconteceu? Sequestraram meu filho Porra Deram um tiro no bucho do meu irmão Estão com a coroa Mas o que a gente tem que ver com isso? Não, agora vocês precisam se unir para salvá-lo Se unir para salvá-lo? Tudo bem, nós vamos lá Nos unir para salvar o seu filho Um cara disfarçado de ajudante da mulher Na verdade Ele era o descendente do Sheik Jalim Eu vou lhe enrabar E aí ele sequestra o moleque A coroa e tudo mais Vamos salvar o seu filho Vamos salvar esse moleque Desgraçado Chato pra caralho Aí chega lá Estou com a coroa Estou com a coroa Estou com o menino E vou matar todo mundo Aqui Aí chega o derrot Você não vai matar nada Você é um bosta Você é um bosta Eu vou matar você Mata o cara Aí mata o cara E aí resgata um moleque Nisso Um moleque resgatado Obrigada Aí dá pra ele uma toalha Amarra no pescoço do moleque Você é um super herói também, moleque Só porque você é chato pra caralho Vamos transformar você em super herói Você é super herói Você é super herói Agora sim, pô Agora sou que nem o derrot É, moleque É uma toalha Vai, vai pra puta Que pariu Só que nisso o derrot Matou o vilão, né? Ele já tinha matado um monte de gente Só que é isso aí Ele fez, ele Ele falou Ele começou a O que que foi? Eu sou filho da puta mesmo, então? Sim, é isso que nós estávamos falando Nós viemos aqui com a turma do Homecodona Pra gente pegar Porque você é um grande filho da puta Então, eu sou mesmo E ele era mesmo Um filho da puta E aí O Homecodona falou Então, pois então Você vai ter que ir pra cadeia Vamos prender você Então vamos pra cadeia Aí prenderam Prenderam ele, né? Só que vocês não sabem da maior O cara queria ser morto Pelo Adão Negro Pelo The Rock Só pra ele ir pro inferno Aí chega lá no inferno, né? Chega todo Gaboso O Satanás O Satanás está lá De boa De boa lá Como chegou O que que tem isso a ver? Quero poderes Poderes mágicos Fala que é poder Fala da puta Por que que eu vou lhe dar poder? É que eu Eu fui morto ali Pelo Adão Negro E o que que isso tem a ver? Eu estava lá com a coroa Do metal precioso Olha, meu Deus Que batalagem é essa? Você acha que só porque você morreu Pelo The Rock E está com a coroa Você quer agora Para os superpoderes? Eu quero Eu quero voltar Para Santa Efigênia E lascar o povo todo Eu quero é foder Com a porra de tudo Eu quero é foder tudo Aí vai Ou então tome os poderes Dê os poderes pra ele Porra Voltou Se transformou No Hellboy Se transformou No Hellboy Né? Vamos dar um exército Para você também Aí deu um exército De zumbi Para ele Voltou para a terra Tudo fora É Agora eu vou sentar Aqui no trono Da Santa Efigênia Porra Eu que vou ser O Bambambam Como o demonhão Voltou como o corno Os chifres imensos Aí o Doutor Destino Falou Olha Agora a situação É muito Muito séria A situação é periclitante Ele foi para o inferno Né? Eu descendei de Jalimamei Volíma Rabal Voltou como o Hellboy Nós estamos tudo fudidos Nessa brincadeira aqui Só porque nós prendemos O Adão Negro Vai morrer Ou eu vou morrer Ou vai morrer você Ô Bicodona Ô Bicodona Mas você Você prevê o futuro Não prevê? Prevejo Eu vejo o futuro Se você prevê o futuro Seu filho de uma puta E você sabia que era Só o Adão Negro Que podia matar o Hellboy Por que você deixou a gente Prender ele Seu merda Só para morrer Eu ou você É seu porra Seu merda Eu não havia pensado nisso Então deixa que eu vou Ai tomar no seu cu Puta que pariu Ele vai Vai atrás do Do Hellboy Leva um couro Fudido Se fode Mas aí ele já Como ele previu o futuro Só que ele queria morrer Ele deixou lá um jeito Do Adão Negro Escapar Escapou Matou todo mundo lá Escapou Aí o menino Vendo isso O menino com a capa Empoderado com a capa No cangote Chega para os povos Faz o símbolo da priquita Povo Olha o símbolo da priquita Nós temos que descer O cacete O cacete Nesses zumbis Do inferno Meu irmão O exército Que o cara manda Para o Hellboy É tão bosta Que leva um couro Do adolescente Com um cabo de vassoura É tão bosta Assim Aí eles estão lá Matou o Doutor Estranho Da DC Quero 007 E aí o Adão Negro Fala assim Olha Você Você É muito maligno Sou maligno Não quero sentar aqui No trono Então você vai Para puta que pariu Vou matar você Aí Aquela putaria toda Pega o Hellboy Do 007 E mata o cara Se transforma Vários A dois negros Mata o cara E foda-se O cara morreu Chegou no fim do filme Todos felizes Fala assim Olha Você é um Grande merda Você não é um herói Você Chacina as pessoas Mata todo mundo Mas Foi muito bom Lutar ao seu lado Tá bom Aí a mulher Fala uma frase De impacto É Ele não é um herói Ele não é um herói Mas ele é o herói Que a gente precisa Um herói Que chacina todo mundo Senta aí no trono Aí ele senta lá no trono Fala Não gostei desse trono Destrói o trono Foda-se Foda-se Tem a cena pós-credito Chega lá Era a véia Que contactou O homem Codona Aí o Adão O que você quer saber É o seguinte Você Deu um jeito aí No herói A gente agradece Isso daí Tá muito bem A gente sabe Que você é Filha da puta Você é Corno Filha da puta Se você Tirar os pés Daí Nós vamos Acabar com você Acabar com a porra Toda Você tá fudido Sou o The Rock Manda quem você quiser Aí meu irmão Vem aparecendo É o Superman Hein Cavio The Rock Vamos conversar Aí acaba Bidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid E quando eu estou longe, eu vou você em minhas mãos.